Fala meus caros, meus guerreiros, guerreiras de sangue, como estamos? Eu, sempre bem, bem lindo e manco, sou Zelanda Lamanca, e aqui ao meu lado direito, ela, sempre ilustre, firme, sempre no apoio, literalmente, Bernadette. E falar sobre a hemofilia, às vezes pode ser difícil, até para nós hemofílicos. Em muitos casos, o que se sabe é a experiência pessoal, e por isso, ou com isso, eu resolvi criar este canal, para poder entender melhor sobre a hemofilia e sobre as demais doenças de distúrbios hemorrágicos, e passar a vocês, além da minha experiência, mais do que aprendi. Se falar sobre pode ser complicado, hoje não. Hoje iremos resumir aqui, e se você é novo aqui no canal, aproveita o card aqui em cima, e veja o vídeo onde eu falo o que é hemofilia. Aproveita também, e deixe aqui embaixo o seu like, e inscreva-se no canal. Então, chega dessa introdução, e vamos para a linha do tempo. Bernadette, chama a vida. Parou, parou, parou. Por isso que ninguém se inscreve no seu canal, você só pede, pede e pede. Por isso, explica o porquê as pessoas têm que se inscrever no canal. Para o canal poder crescer, cada inscrito é muito importante, então, não deixe de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, que isso o YouTube entende, que o canal tem um conteúdo relevante, e acaba distribuindo para mais pessoas. Entendeu agora? Entendi, eu acho. Obrigado, meu caro eu. Agora pode chamar a vinheta. Então, Bernadette, chama a vinheta. A primeira referência escrita está datada com o ano de 200, no século II d.C. Cristo, e pode ser encontrada na Bíblia, em Hebreu. O texto diz, um bebê judeu foi dispensado de ser circuncisado, após ser o irmão mais velho, ter morrido de hemorragia após o ato. Doutor J. Ciotto, descreveu um distúrbio hemorrágico hereditário em diversas famílias, onde apenas os homens eram afetados, e a transmissão ocorria através de mulheres, que não eram afetados. A hemorrafilia, que significa tendência à hemorragia, foi proposta como nomenclatura para a doença. Mas, porém, contudo, dada a vinheta, entretanto, e com isso, o nome hemofilia, proposto pelo Orrhoff, em 1828, foi finalmente mantido. Mesmo se o significado amor de sangue não corresponde à sua condição. Não é fofo? Pelo tratamento médico bem-sucedido de hemofilia, foi publicado na revista The Lancet. O menino de 11 anos, que sangrou durante 6 dias após uma cirurgia, recuperou-se com uma transfusão de sangue total. A rainha Vitória, portadora de hemofilia, teve o seu filho Leopold, nascido em 1853, que morreu aos 31 anos de idade, de hemorragia cerebral. Para a época, ele viveu até bem, né? Ser hemofílico. E aí, ele acabou dispersando a doença para outros membros da família real. Isso porque ele passou o gene, isso você leva de genética, né? Então, ele com o meu filho, que teve duas filhas, Isabela, Alice e Beatriz, que eram portadoras e, por isso, espalhados para Alemanha, Espanha e Rússia. O Nigg descreveu pela primeira vez a relação entre hemofilia e a doença articular. Atualmente, 70% ou 80% dos examinamentos em pacientes hemofílicos ocorrem em articulações e a atropatia é a mais importante complicação ao longo dos anos. Pater e Taylor descobriram que o defeito da coagulação dos pacientes hemofílicos pode ser corrigido através de administração de uma substância extraída do plasma, que eles denominam globulina anti-hemofílica. Essa substância é, na verdade, conhecida hoje como... como... fator 8. Uma entidade mórbida diferente da hemofilia clássica foi diferenciada por Rosemary Bees. Foi denominada doença de Cristian devido ao sobrenome da primeira criança descrita com a doença. Hoje, é chamada de hemofilia B. Eu tenho. Enquanto que a clássica é chamada de hemofilia A. Eu disse, pô, descobre que o crioprecipitado de plasma contém uma grande quantidade de fator 8, que poderia ser utilizado para tratar eficazmente os pacientes hemofílicos. Este foi um enorme passo em relação aos cuidados com hemofílicos, abandonando-se, então, o uso de sangue total e do plasma fresco. Foi relatado o primeiro caso de um paciente hemofílico com HIV. A maioria do concentrado de fator de coagulação sem inativação viral, confeccionado a partir de milhares de doadores, estava inadvertidamente contaminada por vírus de transmissão sanguínea como o HIV, a hepatite. Então, a era de ouro do tratamento contra hemofilia foi precocemente terminada. Este ano foi marcada pelo desenvolvimento e a implementação dos fatores derivados do plasma com a inativação viral segura. Este fato representa um importante avanço que coloca fim ao período negro de contaminação pelo vírus transmitido pela via sanguínea. Primeiro relato de eficácia da terapia como fator recobinante. Isenta de agentes patógenos em dois pacientes hemofílicos com hemofilia A. Naquele mesmo ano, a molécula torna-se disponível para pacientes com hemofilia A. Enquanto os tratamentos para hemofilia se tornam mais seguros, os conhecimentos sobre o desenvolvimento de inibidores dos concentrados de fatores aumentam consideravelmente. Os inibidores são, agora, o principal inconveniente da terapia de substituição dos fatores exógenos. O que vocês acham de um vídeo sobre inibidores aqui no canal? Os tratados de fatores com meia-vida prolongada estão, atualmente, sendo implementados na prática clínica para melhorar a adesão e a qualidade de vida dos pacientes. Esse assunto é interessante, né? Pois, quanto maior a meia-vida do fator, isso pode até diminuir na quantidade de doses na semana em sua profilaxia. Se fizeram um vídeo sobre meia-vida aqui no canal, comentem aqui embaixo que trago um vídeo especial sobre isso. Então é isso, meus caros. Ficamos por aqui. E se não deixou seu like, clique aqui embaixo, inscreva-se no canal e comente o que achar do vídeo de hoje. Siga a gente também no Instagram. Também, como eu havia mencionado no último vídeo, no final sempre vou divulgar o Instagram de pessoas incríveis que conheço. Hoje vou deixar o Instagram de um brother, meu filho, que é para-atleta. William Alejo. Se inscrevam lá no canal do vídeo. E, para finalizar, o cheiro do banco. E, para finalizar, 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 Tchau.